Você é um Antroid. O verdadeiro comandante saiu da base. Ela se autodestruirá depois que o canhão disparar. Os geradores são apenas iscas. Aitek, deve alertar o grupo. Os geradores que nós estamos destruindo não são os sistemas principais. Troca! E agora o que faremos? Eles nos enganaram, nos fizeram ir atrás de geradores falsos para ganharem tempo. Esse é o truque mais velho da história e eu caí nele. Isso não importa agora. O mais importante é localizar a fonte de energia verdadeira. Quando a encontrar, me informe imediatamente. O tempo está se esgotando. Entendi, Luke. Desculpa, Scott. Sei o que você e o Spud passaram para conseguirem os planos do Cobra para a gente. Para onde eles foram? Vamos lá, Spud. Você escutou o que o Haytek disse. A gente tem que parar aquele canhão. E agora, o que a gente vai fazer? Que legal, Spud. Você pula para cachorro, hein? Reator principal de energia. Parece que a força de força está localizada perto do canhão de plasma. Enviarei as informações. Quando o nosso grupo estiver no rock, eu quero você fora daqui. E quanto a você e o Scott? Vou resolver esse problema na hora certa. Eu sabia que você ia dizer isso. Vamos evacuar agora. E aí, Spud. Você acha que o canhão está lá? Uau. Esses caras sabem mesmo como pensar grande. Você não acha? O que foi, garoto? O que é aquilo? É um conector de força. Espera. Eu estou quase... Consegui. Vai, tenta me puxar, Spud. Eu acho que está preso. 30 segundos para o disparo do matelo de Thor. Matelo de Thor. O sistema de controle está travado. Não há como tentar acessar a tempo para desligar o canhão. Eu não consigo. Me desculpe, Spud. Eu não sou forte o suficiente. Me desculpe, Spud. Me desculpe, Spud. Me desculpe, Spud. Ei, o que está acontecendo? Acho que ou o Duncan ou o Scott conseguiu desligar o canhão. O que eles fizeram? Spud, você é incrível. Nada como um bom fluido hidráulico, hein, garoto? Spud! Obrigado por me salvar, Spud. Você se arriscou para me salvar. Você é um herói de verdade. Eu acho que nós não saímos bem hoje, não é? Sabe o que é o mais engraçado? Eu sempre me incomodei com o trabalho do meu pai. Mas agora eu vejo que ele é muito importante. Ele ficaria muito orgulhoso da gente. Você e o Spud se saíram muito bem. Agora vamos sair daqui. Parece que essas cobras não querem que a gente vá embora. Segurem-se. Temos que forçar a barra. Cara, eu não sabia que o Rock podia flutuar. É, mas a base do cobra não. Doug, está me escutando? Doug! Tem que sair daqui mesmo. Teste aqui. Teste aqui. Teste aqui. Teste aqui. Teste aqui. Tinha um abridor de latas comigo. Scott e Spud também conseguiram? Não se preocupe. Nossos heróis estão sãos e salvos. Graças a você. Bom trabalho, pessoal. Nós temos um mercado ao cobre. Não é nada para mexer com o Sigma-Sense. Soldado, qual é a extensão do estrado? O martelo de Thor foi destruído e nosso submarino está muito danificado para reparo. Duncan acha que venceu, mas isso foi só um teste. Quando nossa organização tiver coletado pedras de energia insuficiente, a verdadeira luta começará. Então, o mundo verá. O marido de Thor foi destruído e a verdadeira a verdadeira a verdadeira a verdadeira a verdadeira.